Você é meu inimigo de fé que fumar até abagar Tá repreendido, isso foi minha vida passada Você se esconder atrás da bíblia e achar que eu sou menino Capitão, isso é coisa do cão, não cair na cilada Cilada? Parece que eu não sei não, é? Eu lembro dos tempos antigos, você maconheiro Mas hoje eu sou o novo varão de Jovaco Guerreiro Guerreiro? Você é ladrão, não podia ver uma porta aberta E já queria entrar pra roubar, né? Aí já é coisa do demônio, tu tá cheio de seta Isso é desacato, viu? Tá endoidando, né? Desacato eu vou prender Teu lugar é no presídio Homem vai se converter Isso tá repreendido Para a palhaçada, para a palhaçada Para a palhaçada, bota a mão na cabeça Tá preso pro desacato Tá preso pro desacato, bora Tchau 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 Tchau